O Descomum é um escritório de arquitetura e decoração, atualmente voltado para o nicho residencial. E nós acreditamos que o tão desejado lar tem que ter a personalidade e o estilo de vida dos moradores para trazer tanto a praticidade do dia a dia, quanto aquela sensação de aconchego que é tão desejada. Nós contamos com uma equipe colaborativa de profissionais que trabalham por job e usamos tanto o home office quanto o espaço comunitário, que é o co-working. Bom, o acompanhamento de obra, no meu ponto de vista, é fundamental. Tanto porque o autor do projeto, que é o arquiteto, ele consegue fidelizar a criação e também supervisionar todos os tipos de serviço para que tudo seja executado da forma correta. Além de tudo, o profissional consegue gerenciar conflitos, administrar a questão da logística, dos imprevistos e isso torna o processo menos estressante. Para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o Descomum, acesse nosso site, descomum.com.br e o Instagram, arroba Descomum. Lá tem os nossos contatos, e-mail, whatsapp e você pode conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho.